Oi gurias, tudo bem? Hoje eu vou gravar um tutorial de maquiagem, tô com muita saudade e esses dias eu postei um vídeo, acho que foi o último vídeo do canal, sobre produtos baratinhos pra usar profissionalmente, aí uma menina perfeita de 60i, por que tu não faz uma maquiagem utilizando esses produtos? Então eu estou aqui para reproduzir uma make profissional com produtos baratos, já vou avisando que eu não encontrei todos os produtos, eu não sei onde eu enfiei eles mas eu peguei a maioria, principalmente base, corretivo, acho que vocês vão gostar bastante então vamos começar esse tutorial um dos produtos que eu não consegui encontrar é o primer, eu acho que eu botei na necessaire da minha irmã porque os primers, um deles era dela, e aí eu encontrei esse aqui, que há uns 3 anos atrás me indicava muito da Louis Ancy, esse aqui é um novo, que eu comprei, ele é super gelzinho assim e eu gosto dele porque ele é um primer que hidrata a pele, então ele não fica repuxando só que ele dura muita maquiagem, não tapa os poros, mas ele deixa a pele macia, a base assenta melhor e faz a base grudar, é uma coisa assim, muito... muito sutil, só que faz diferença no resultado eu indiquei pra vocês duas bases, a base HD da Vult, que não está aqui, porque eu não tenho o meu tom mas eu tenho aqui a base mate, que eu gosto tanto quanto, eu prefiro a HD, mas a mate é muito boa também e tem a da Avon, a mate real, e como ela é mais barata que a da Vult, eu decidi fazer a preparação de pele com ela essa aqui que eu vou usar é a porcelana nessa segunda camada vocês conseguem perceber que ela dá uma oxidada então tem que cuidar na hora de passar a base na cliente lembra de passar bem nos cantinhos, perto da raiz também, pra não parecer que está com uma máscara gente, eu não acredito que é amadorismo, eu comecei a falar e não estava gravando eu vou usar esse corretivo da Dalla, ele é muito bom a minha cor é a 02, e eu fiz aquele efeito triângulo pra valorizar a sombra nos olhos eu gosto muito de iluminar bem a pele das minhas clientes porque fica com acabamento mais profissional, isso é um fato então eu estou usando essa esponjinha da Oceane, a mesma esponja que eu apliquei a base pra assentar esse produto eu vou misturar um pouquinho do corretivo e um pouco da base também pra fazer uma pastinha não tão clara e nem tão escura também eu vou pegar um pincel língua de gato pra fazer o recorte na pálpebra, vocês vão ver fazendo a misturinha, essa transição da pálpebra pra pele não fica tão gritante e também não fica tão claro, né, eu não queria que essa parte ficasse tão clarinha pra selar tudo isso, o pó que não é novidade pra ninguém pó da Vult, Vult, pó da Playboy esse é o 02, ai, será que eu tô com o 01 aqui? estou, vou usar o 01, tá? como a esponja é bem pequenininha, eu pego uma quantidade assim, generosinha e selo ui, caiu tudo na minha roupa quem tava com saudade dos meus rebocões? eu estava eu amo a pele leve, mas princesa eu adoro tá com pó na cara pra selar o resto do rosto, eu vou utilizar o pó banana da Bruna Tavares ele é mais amareladinho então usando um pó um pouquinho mais escuro que a minha pele, não muito, tipo, só mais amarelado eu vou conseguir ainda ter essa diferença de tonalidade na pele olha que lindo que vai ficando agora sim a gente já pode ir pro contorno eu vou utilizar o contorno da Bruna Tavares também porque se tu quiser fazer uma pele completa com Bruna, tu consegue esse é o Brown Sugar ele é a segunda cor é? é a segunda eu tenho um panfleto aqui, ó que me faz saber então é esse tom aqui, ó Brown Sugar pincelzinho da Ariana vou fazer essa diagonal aqui da orelha três dedinhos da boca olha que tom gente, olha isso cria uma profundidade tão, sabe, soft, sutil ai, guria, tu pode fazer esse contorno também com o pó da Vult, né que é o pó que eu tinha indicado peraí que eu tenho aqui pó 06 da Vult eu vou pegar um pouquinho até pra escurecer aqui, ó bem na raiz eu gosto de deixar mais escuro na raiz tem maquiadora que não gosta que gosta do mais escurinho perto da bochecha aí vai do teu gosto, da técnica que tu utiliza mas eu prefiro assim acho que faz mais sentido ter mais sombra na raiz do cabelo agora sim eu já vou tirar esse excesso de pó tira com carinho pra não arrastar a base que tá embaixo tá, agora eu vou fazer o blushzinho eu comprei esses dias o Magnolia da Bruna Tavares também ai, ai, ai e ele é um blush que não tem brilho eu não sabia se eu ia gostar disso porque eu amo, né um blushzinho com brilho mas ele fica bem fofo, viu eu vou mostrar pra vocês como a pele ficou bem mate ela fica bem sequinha mesmo bem diferente da maquiagem que eu utilizo no dia a dia mas é essa preparação de pele que eu gosto e que eu sei que vai durar a noite inteira Bruma da Florenza antes de aplicar o iluminador eu peguei aqui o iluminador Adorable da Ruby Rose eu ouvi algumas meninas falando que tá bem difícil de encontrar esse iluminador eu acredito porque ele de fato é o mais bonito e é o que mais as blogueiras estão indicando vou pegar um pincelzinho assim de esfumar e vou aplicar no ossinho mais alto aqui da maçã a pele ainda tá úmida, tá ele é um iluminador que ele se funde muito bem na pele olha essa pele iluminada sabe o que eu vou fazer? passar um pouquinho mais de blush em cima do iluminador achei que ficou um pouquinho marcado aqui agora sim, pele pronta hum, tá pra ti e agora vamos para os olhos eu vou utilizar a paleta BT Sunflower faz tempo que eu não trago ela aqui eu acho os tons dela tão lindo eu quero fazer um cut crazy eu vou tirar o excesso aqui de corretivo com o pincel esse aqui é da Playboy que eu indiquei pra vocês ele é muito bom principalmente pra utilizar em produtos cremosos mas como eu te disse dá pra usar em produto mais seco também eu vou começar esse olho com a cor mais escura então eu vou utilizar esse marrom aqui que é a cor natureza vou aplicar aqui no cantinho externo dos olhos e vou trazer essa cor até a metade do olho ela é uma paleta muito pigmentada mas fica tão lindo esses tons eu vou pegar esse aqui da Playboy também e vou pegar essa cor aqui que é a laranjinha que é o tom qual é esse gente? Jesus energia e vou aplicar bem aqui na bordinha aos pouquinhos e vou começar a construir o esfumado eu peguei um pincel menor só pra esfumar melhor o tom laranja com o marrom e eu peguei aqui o tom marrom com o laranja misturadinho e eu achei que a transição ficou bem bonita e como eu quero fazer um cut crease eu vou trazer esses tons bem pra perto aqui que eu esqueci que eu queria fazer isso eu tô esfumando aqui com a sombra laranja e tô tentando criar um degradê mas, olha só tá ficando horrível mas calma que vai dar certo cut crease no início é sempre horrível eu não sabia onde ia dar os olhos então eu terminei um terminei mais ou menos bom, fiz o cut e o cut eu fiz com o corretivo da Dalla coloquei aqui um pouquinho na mão peguei esse mesmo pincel língua de gato e vou ficar bem quietinha pra conseguir fazer um cut crease perfeito aqui é difícil, tá? mas eu tento seguir a linha do meu côncavo e quando o corretivo ele é mais grossinho fica mais fácil de fazer esse traço sabe o pincel da Playboy? eu voltei com ele e esfumei as bordinhas antes de começar a aplicar a sombra eu tirei todo o excesso de sombra que tinha nele numa toalhinha vou pegar um pincel bem pequenininho e com a sombra coral eu começo aplicando aqui no centro do olho volto com esse pincel bem pequenininho com sombra marrom e começo a trabalhar nesse degradê aqui e agora eu peguei um pigmento o pigmento é esse aqui, ó da RZ Art Makeup esse pincel aqui bem pequenininho é da Macrylan ele é muito bom muito, muito é o número B907 ó, feita a nossa base do cut crease agora, agora que a gente vai brincar de verdade eu vou aplicar de novo essa bruma nos olhos só pra conseguir aplicar mais uma segunda camada do pigmento eu sempre gosto de fazer duas camadas de pigmento fica bem mais bonito ele fica muito mais brilhoso e um cut sempre fica mais gordinho que o outro mas isso é porque meus olhos tem diferença então se acontecer contigo, tá tudo bem, tá? eu tento deixar o mais próximo possível mas sempre respeitando também os meus limites olha, ui, assim já ficou bem mais bonito agora eu vou aplicar glitter sim, porque maquiagem sem glitter não é make eu vou pegar esse glitter aqui, ó da Nath Capelo e vou colar com a própria cola da Nath também essa aqui vou fazer aquela misturinha de glitter com cola que vocês já conhecem fica essa misturinha aqui e aí eu pego um pincel que seja de esfumar pra deixar o glitter mais esfumado nos olhos e eu vou aplicar aqui, ó nessa parte douradinha uuuuh tá pra ti com este glitter e pra completar essa maquiagem eu decidi fazer um delineado esfumado eu peguei esse delineador da Inglot um pincel bem fininho de papelaria mesmo e comecei a fazer o delineado bem fininho e fui engrossando aos poucos precisa ter cuidado em fazer delineado em cima do glitter e é importante que o delineador seja bem emoliente assim vai facilitar ficar bem retinho aí eu peguei um pincel bem pequenininho um pouquinho do delineador e fiz uma base pra aplicar o preto por cima porque só assim eu consigo deixar esse preto bem pretinho e linkar ele com o marrom anterior então vai com calma que dá certo mas é importante pegar pouco produto senão o olho vai ficar o smokeyá e preto essa sombra é a Carbon Black da MAC então eu apliquei só pra selar agora eu vou aplicar uma máscara de cílios essa é da Mari Maria eu gosto muito dela já tá até acabando de tanto que eu utilizo ela apliquei tanto na parte superior quanto na parte inferior mas eu vou aplicar só depois vou aplicar cílios fustiços esse cílios é da Miss Friend ele é muito lindo mas gente, não tem numeração essa é a maior bad vibes desses cílios e eu peguei o mesmo delineador da Inglot e apliquei somente dentro da linha d'água eu tenho gostado muito de fazer esse contraste dentro da linha d'água bem preto e rente aos cílios mais marronzinho pra me ajudar a deixar bem marrom eu peguei o BT Velvet essa é a cor... ai, não lembro, gente mas é o tom marrom mais escuro que tem esfumei rente aos cílios e pra selar esse produto como todo produto em creme precisa ser selado eu voltei com a sombra natureza da paletinha e selei tudo isso rolou um dilúvio no meio do vídeo por isso que eu fiquei quietinha olha essa barulheira, gente ó ah, tá louco sério, por isso que eu tô gravando mais no meu quarto agora porque aqui no estúdio é muito barulhento bom, eu vou utilizar o Gloss Bridget pra finalizar essa maquiagem ele é muito lindo um nude mais coralzinho eu queria bem laranjinha mas eu não tenho e há boatos e talvez a Bruna lance é isso, gente eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem fazia um tempo que eu não fazia uma maquiagem ousada meu Deus sabia que eu demorei mais tempo do que eu demorava? acho que é porque faz um tempo que eu não gravo esse tipo de tutorial eu espero muito que vocês gostem e me deixem mais sugestões de maquiagem lá no meu Instagram espero que vocês tenham gostado te inscreve aqui no canal um super beijo e tchau tchau lindas